Ele foi castrado, tá com... Tá não, quando ele tá virando torote, aí a gente capendo, né? Por causa que eu não botar pra brigar, né? Queria se virar pra carvalar e ia pegar, né? Se for todo... Não viaja não, né? Ele só mostra mais com o senhor, com o senhor. Não tem ninguém. Não, ele é fuga. Agora montado no cavalo é um bezerro enjeitado. É o alveio. É o famoso boi salgado, não conhecia não. Bonito boi. Agora aí a cidade eu não tô lembrado, né? Mas aí é do Piauí, né? É aquele amarradão ali no mato. É isso aí, pessoal. Isso aqui é seu aceso, o dono do boi salgadinho. É isso aí. É isso aí, senhor Zé Vagueiro. O salgadinho tá ali, ó. Esse ali tá o salgadinho. Agora ele já corre. Isso aí, vai se aposentar. Ele merece. Já fez muitas coisas, né? É a derradeirância assim. E vou dizer uma coisa, esse boi tem mais história em manga de que em pé de pau. Esse boi já tem muita corrida de surto em manga, sem... Sem ser apostado, né? Sem ser apostado. É porque o pessoal fala, ah, mas só 54 carreiras, a Linda Joia teve 200. Aí ele aqui é apostado, né? Mas se for só uma corrida desse boi, passa de 200. Aí tá. Passa de 200. Dentro do bezerro que ele corre em manga aí, você vai aquele sem pegar. Teve o dedo de correr com chucaio de lote. E o boi de cachorro e o vaqueiro botar ele no mato, ele fica pra lá e ninguém pega. O boi de cachorro e o chucaio. Ninguém nunca pegou. Ninguém nunca pegou, né? Tá. Quer dizer que a história ainda é mais bonita que a de pé de pau, né? É verdade. É porque o Gabano é um boi que, por exemplo, correu, volta no mesmo dia, né? No outro dia. É todo dia, né? É um boi que mais... É um boi que vai... Nesse tempo vem agora, pronto. Ele vai correr essa carreira agora, se brincar, ele vai passar um bocado de tempo sem vir, né? Sem nem ver. A história dele dá... A história dele dá um livro, né? E ainda sobra coisa, né? É um livro grande. Tá vendo? Fazer que nem ele, não aparece não. Pois é. É, hoje não apareceu e nem aparece. Boi testado. É testado, tá. Boi testado. Boi salgadinho. É isso aí, pessoal. é isso aí. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Tchau. Verdadeira carreira do boi. Salgadinho. Tchau, pessoal. Vamos lá. E vamos lá pra a coisa boa de todo mundo. É isso aí. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.